Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, maternalzinho, mais uma manhã se inicia, mais um dia que o nosso bom Deus nos permitiu deitar e acordar. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como passaram a segunda e a terça-feira? Porque a Proaline e a Proíris estão bem. Nós estamos bem, estamos assim, fazendo os vídeos direitinho para vocês assistirem. Assistam as aulas, aprendam as aulinhas e façam as atividades. E nossa aulinha de hoje é aula de natureza e sociedade. A aula de hoje é de natureza e sociedade, onde vamos falar sobre as aves também. Bem, antes de começar a nossa aulinha, vamos cantar uma musiquinha, uma musiquinha, vou cantar uma musiquinha da galinha, que representa o que? Uma ave. Vamos cantar. A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Então, só para descontrair nesta manhã, onde vamos falar sobre aves. Trabalhamos nessas últimas duas semanas com o que falamos sobre os animais mamíferos. Animais mamíferos são animais que mamam quando são bebês. Logo após que nascem, os animais mamíferos, eles mamam. Eles mamam, se alimentam do leite materno. Quando vai crescendo, aí vai se alimentando de outras coisas. Nós mesmos, seres humanos, somos animais mamíferos. Porque quando a mamãe, quando a mamãe tem um bebê, ele se alimenta, né? Ele se alimenta do leite materno da mamãe. Mas nesta manhã de quarta-feira, vamos trabalhar com as aves. Animais, aves. Começamos hoje a pesquisar sobre as aves. Página 73. Descobrimos que as aves têm o corpo coberto de penas, têm dois pés e um bico. Possui asas e a maioria pode voar, né? Então, descobrimos o quê? Que as aves têm o corpo coberto de penas, têm dois pés e um bico. Possui asas e a maioria pode voar. A galinha, apesar de ter asas, não voa. Dá pequenos pulos batendo as asas. Aqui temos a galinha e o galo, né? Temos os pintinhos, que são vários, né? E temos aqui, galinhas ciscando no quintal e dormindo em poleiros. Então, as galinhas, elas gostam muito de ciscar no quintal. Ciscando quer dizer, elas gostam de ficar muito à procura de alimento no quintal. Porque a todo momento, a toda hora, as galinhas, elas estão comendo. Estão ciscando, procurando o que comer. E onde é que a galinha dorme? As galinhas dormem em poleiros. Poleiros são os lugares apropriados para as galinhas dormir. Aqui tem a galinha e o galo, né? O galo e a galinha. Temos bastante pintinhos. Temos aqui galinhas e temos as galinhas no poleiro. Temos as galinhas ciscando no quintal e no poleiro. As galinhas comem milho. As galinhas comem milho. Capim e ração. Elas dormem poleiros no galinheiro. Então, o que é que as galinhas comem? Comem milho. Comem ração. E também come capim. E além do macho, tudo que ela vai achando, vai ciscando. A galinha vai comendo. Então, as galinhas comem milho. Comem capim e ração. Elas dormem poleiros no galinheiro. Na página 73. Vamos para a página 74. O galo é o pai do pintinho. Ele canta ao amanhecer. Então, o galo é o pai de quê? Do pintinho. Pintinho o quê? O pintinho é filho da galinha. E o pai é o galo. A galinha é a mãe. O papai é o galo. E o filhinho é o pintinho. Faça um bonito colorido na cena. Então, vocês vão fazer um bonito colorido nesta cena. Onde tem o galinho. Onde tem a galinha. E onde tem o pintinho. Vai fazer um bonito colorido nesta família. Aqui quer dizer o quê? O galo, a galinha e o pintinho formam uma família. Onde tem o papai. Onde tem a mamãe. E onde tem o filhinho. Aqui é o galo que simboliza o papai. A galinha que simboliza a mamãe. E o pintinho que simboliza o filho. E porque os animais também tem a família deles. Assim como o cachorro tem a cadela. A vaca tem o boi também. E aqui também está pedindo o quê? Faça um bonito colorido na cena. Nesta atividade, vocês podem usar o azul. O verde. O lilás. O vermelho. O roxo. O laranja. Pode fazer um bonito colorido. Pintando as três aves. Na página 74. Vamos agora para a página 77. Vamos para a página 77. Onde vamos falar do papagaio. Em nossa roda de conversa. O assunto foi o papagaio. Vamos falar do papagaio agora também nesta manhã. Esse papagaio é verde. É verde. Bonito. O verde simboliza o quê? As matas. As matas. Esperança. O papagaio é uma ave. O único animal doméstico capaz de falar. Muito bem. O papagaio de fora. Eu já cansei de passar. E ver muitos papagaio falando. Fala bom dia. Fala o nome das pessoas. Eu nunca tive não papagaio. Mas eu já vi. Já passei por muitos lugares. Papagaio. E vejo assim os papagaio falando. Então aqui tem falando o quê? O papagaio é uma ave. E o único animal domesticado. Capaz de falar e até cantar como nós. Observe como é um papagaio. Estão vendo aqui como é um papagaio? Ele é verde. Tem um biquinho afiadinho. Agora faça um bonito colorido no papagaio. Vocês vão fazer um bonito colorido no papagaio. Vocês podem pintar ele de verde. Pode pintar ele de azul. Mas se eu fosse vocês. Eu pintaria o papagaio de verde. Faça um bonito colorido no papagaio. Então vocês vão colorir esse papagaio bem bonito. O papagaio é uma ave. E o único animal domesticado. Capaz de falar e até cantar como nós. Observe como é um papagaio. Agora faça um bonito colorido no papagaio. Vamos para a página 78. O pato também é uma ave. Ele convive muito bem com a galinha. Então o pato também é uma ave. E é amiguinho também da galinha. Ele convive muito bem com a galinha. O pato é um dos poucos animais da natureza. Que anda, nada e voa. Então o que é que o pato anda, nada e voa? O pato com os patinhos. Onde é que o pato gosta de ficar? Eu não sei se vocês observaram já. Que os patos eles gostam de ficar muito na água. Junto com os patinhos. Quando os patinhos nascem, a mamãe pata. Ensina logo eles o que? Eles a nadarem. Eles a nadarem. Vai ficar o que? Dentro da água. Porque são o que? São aves que gostam muito de ficar dentro da água. Em lagos. Assim na beira de rios. Eu não sei se vocês já viram assim em lagos. Eu já vi. Quando tem assim a mamãe pata e patinhos. É uma coisa mais linda. Então assim. Pata com os patinhos. Então o pato é um dos poucos animais da natureza. Que anda, nada e voa. O pato também é uma ave. Tem o corpo coberto de penas. É uma ave. E ele convive muito bem com a galinha. E é amiguinha da galinha. Porque também é uma ave. E o pato é um dos poucos animais da natureza. Que anda, nada e voa. Pato, né? A pata com os patinhos. Na página 78. Vamos para a página 79. Vamos falar um pouco sobre o jabuti. Animais que andam se arrastando. Répteas. Hoje tivemos várias informações. Sobre os animais que andam se arrastando. Os répteas. O jabuti é um réptil. Tem quatro patas. E anda bem devagar. Se arrastando. Seu casca é muito duro. E protege o animal contra os inimigos. Quando ele sente o perigo. Ele encolhe o pescoço. As quatro patas. Ficando escondido dentro da carapaça. Então hoje vamos trabalhar também aqui com répteas. Com répteas falando sobre o jabuti. Vamos trabalhar com o jabuti. Que é um réptil. Tem quatro patas. E anda bem devagar. Se arrastando. Seu casca é muito duro. Seu casca é muito duro. Seu casca é muito duro. E o que mais? Muito duro. E protege o animal contra os inimigos. Então ele protege o animal contra os inimigos. Quando ele sente o perigo. Ele encolhe o pescoço. E as quatro patas. Ficando escondido dentro da carapaça. Então ele se esconde todo. Quando ele sente o perigo. Ele se esconde todo. Aqui tem. Faça um bonito colorido no jabuti. Depois cole papel de bala. Verde para fazer o capim. Então vocês vão fazer um bonito colorido no jabuti. Depois vão colar aqui. Papéis de bala verde. Para o que? Para representar o capim. Interessante né? Atividade interessante. Vocês vão pintar. E vão colar ao mesmo tempo. Vão pintar o jabuti. E depois vão fazer o que? Com papel de bala verde. Vão colar representando o capim. Na página 79. Então nossa atividade. Maternalzinho. Caderno de atividades. Colégio Objetivo Ramile. Grupo 2. Foi nossa aulinha de hoje. De natureza. E sociedade. Onde falamos das aves. E onde falamos assim. Do jabuti. Que é o que? Que é o animal réptil. Então nossa aula foi bem proveitosa. Que vocês venham assistir os vídeos. Os vídeos assim. Pelo Youtube da escola. Que vocês venham aprender. Que vocês venham fazer as atividades direitinho. Com a ajuda do papai e da mamãe. Toda sexta-feira tem aqui na escola. Atividades disponíveis. Para vocês em buscarem. Computadorizado. Então nossa aulinha de hoje. Continuamos falando sobre os animais. Semana passada. Semana passada. Duas semanas. Falamos de animais mamíferos. Que são animais que mamam quando bebê. E esta semana. Falamos sobre as aves. E animal réptil. Que vocês iam ter assim. Uma excelente quarta-feira. Uma manhã. Uma tarde. Uma noite. Abençoada por Deus. Continuem se protegendo. Ficando em casa. Estamos morrendo de saudade de vocês. Nossos anjinhos. Nossos amores. E retornamos assim. Na quinta-feira. Com a nossa próxima aula.